A verdadeira forma do xerife Toddster, Zulfius, Nabnab e Slowcelline em Nightmare do Gart of B3 no Roblox. Hoje eu quero mostrar pra vocês, galera, esse novo servidor aqui, tá ligado? Esse aqui é aquele sistema onde você tem que pegar os morphs e pegar essas formações, mas eu achei muito da hora porque tem formas que não existem no próprio... no próprio Gart of Bambam. Tipo aqui, nós temos o Nabnab, a versão Nightmare dele, nós temos a versão do Zulfians, né, que seria só mais o rosto, tem a versão aqui do xerife Toddster, aqui nós temos o Chef Pigster, aqui nós temos a Slowcelline, cara, faltou pegado, acho que do Stinger Flynn, não, faltou só o Stinger Flynn e esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui no jogo, deixa eu mostrar primeiro as formas. Lembrando, curte a série aqui de Gart of Bambam 3 no canal, não se esqueça de deixar aquele like no começo aí, ó. Primeiro eu quero mostrar pra vocês o Zulfians, ó, é uma carona, tá vendo aqui, ó, é só a lata dele, tipo uma moeda gigante. Logicamente que aqui tem as duas versões, aqui tem o sistema de Jumpscare, mas os Jumpscare daqui não tem nada a ver com... Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é a versão dele normal, ó, padrãozinha, né, um pouco... olha que legal, mano, colocaram atravessado a parte dos dentes dele, ó. Tem um vão aqui, ó, tem essa aqui e essa aqui, ó. Essa aqui eu achei muito da hora, galera, é como se eu tivesse queimado, tá vendo, ó? O tamanho da bocô, no meio termo do cara aqui, ó, a estrelinha, o tanto de... Olha, tem dentes, tá aí, lateral, olha que da hora. Esse aqui eles andam tudo esquisito, galera, mas essa é a versão que eu curti pra caramba. Deixa eu ver uma parte um pouco mais clara aqui, mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tem. Aqui é claro, na verdade, mas tá ali, ó, aquela parte do spawn, ó. Vamos chegar ali no spawn. Aqui é brancão, ó, aqui é clarão, ó, aqui, ó, tá vendo? Essa aqui seria a forma dele do original, ó, tá vendo? Ó o tamanho. Meia, meia, meia pra lá, meia pra cá, ó. Cara, que da hora, mano. Esse que eu gostei. Por que que meu pé tá verde? Entendi, olha que engraçado o pulo dele, ó, deixa eu ver se eu ver, ó. Aqui, aí nós temos o Chef Pigster, ah não, eita. Tem hora que acontece esse bugzinho, galera, tá vendo, ó? Eu tava com todos os personagens quase agora. Ah não, acho que quando você pega um personagem, eles acabam atirando os outros morphs, se não acabar virando. É, sim. Ó, Chef Pigster, aqui. Olha que da hora. Tudo isso aqui você pode achar no mapa, você não precisa comprar, tá ligado? Que é bem legal, ó. Essa aqui seria uma nova versão dele, ó. Os dentinhos ali. Tem umas versões que tem mais dente, tem umas versões que tem menos dente, mas fica legal de qualquer jeito. Aqui nós temos o Nab-Nab. Uma nova forma do Nab-Nab. Ficou legal, né? Olha o tanto de dente, se liga o dente. Esse aqui, o zoom, ficou um pouco mais na parte interna do personagem, mas dá pra vocês verem, ó. Ó, que louco. Tá com a mão pra trás, ó. Essa é a versão Nightmare dele. A Slow Celine, aqui. Né, ó. Essa aqui tá ficando se tremendo, ó. Olha que legal, o casco, mano. Parece um ovinho aqui no meio, ó. Mas é que louco. A Slow Celine. Os outros personagens normais, eu tenho que pegar também a forma do Stinker Flynn, mano. O Stinker Flynn eu tenho que pegar a versão Nightmare dele, que eu vou mostrar pra vocês aqui no jogo, aqui. As outras eu acho que eu tinha que pegar. Deixa eu reiniciar de novo aqui. Deixa eu ver, eu consigo mostrar... É, calma aí. Sai. Aqui, vem pra cá. E aperta de novo. Ah, tá vendo, ó. Depende muito da boa vontade do jogo também, ó. Vamos ver. É, agora voltou. Tá vendo as versões? Vou ficar sem transformar em monstro, galera, que eu quero procurar ele aqui, ó. Nossa, ele é pequenininho, parece uma minhoca, mano. Esse aqui eu acho que eu tenho, né? É, esse aqui eu tenho. Esse aqui é o Jumbo Josh. Mas olha a versão Nightmare ali. Vamos chegar, galera. Vamos começar desde o início, no spawn. Deixa eu vir pra cá, ó. Aqui é o spawn. Nós temos a parte do doors aqui. Seria aqui, ó. Passe do parkour. Tá, vamos entrar aqui reto. Deixa eu ficar em primeira pessoa pra mostrar melhor pra vocês. Na verdade, acho que não dá, não. Aqui nós temos o primeiro, ó. A Nightmare dele. Nossa, o xerife... Xerife Toysster. Cara, aqui tem um portal. Olha que legal. Se eu transformar, eu venho pra cá ou vou pra lá? Não, fica aqui do lado. Por que você trancou a porta? Não, peraí. Onde eu tô? É aqui? Eu venho pra cá? Não, peraí. Aqui eu vou reto? A chave vermelha... Tá, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha que legal. Colocaram a correntinha do doors aqui, tá ligado? Acho que dá pra você posicionar certinho. Deixa eu ativar aqui. Ai, que louco isso aqui, mano. Você posiciona certinho, você consegue meio que prender o xerife Toysster aqui, ó. A versão Nightmare dele, ó. Um pouquinho pra frente, ó. Um pouquinho pro lado. Um pouquinho pra frente. Na verdade, o meio seria aqui, né? Vai ficar meio que atravessado nessa parte mesmo. Mas olha que legal. Deixa eu reiniciar. Vamos lá, voltar. Todos esses aqui tem um sistema de chave, tá ligado? Então você tem que pegar a chavezinha e vir pra cá. Olha, se quer chave vermelha, tá aqui. Esse pé chave vermelha, que é isso? Aqui é só pra tocar um sino mesmo, ou tem alguma coisa? Entendi. Isso aqui é tipo uma parede que tá naquela parte ali, que pode precisar de atravessar. E sempre o mapa fica tremendo, porque deve ter algum monstro gigantesco aqui, andando pra tudo lá e pra cá, galera. Aqui é a parte do spawn. Vamos pra cá. Eu vou subir isso aqui, ó. Porque tem um quiz room aqui, tá vendo? Vem pra cá, ó. Tirar essa chave da minha mão, que você não vai ficar iluminando. Aí você vem pra cá. Ali tem um nab-nab, ó. Parcursinho pra você pegar o nab-nab. Aqui. Acho que ela faleceu. Aqui, ó. Nab-nab. Aqui abre. Aqui você pega o Shrivitodster. Na versão normal dele. Ah, tá. Esse aqui é o bicho que vai correr atrás de você, né? É o Pila Beard ali, daquela parte, ó. Nível 1 aqui. Só você correr dela. Aqui, Slough Celine. Aí, nível 2. Perdi a velocidade que eu tava, né? Ele diminui. Aí passa nesse portal aqui. O que tem aqui? Nada. Vem pra cá. Aqui ali é um negocinho flutuante, ó. Vai te jogar pra cá. Ele vai girar. Ó, girou. Partiu. Girou de novo. Chegou perto. Isso aqui é pra te enganar, pra você acabar subindo, tá ligado? Eita. Subiu no lugar errado. Calma, é aqui. Aqui dá, ó. Sobe aqui. E pula aqui no negocinho do Mario. Aí já era. Aí você tem que habilitar isso aqui em 25 segundos. Ou você clica pra habilitar a Slough Celine versão Nightmare. Seria isso aqui, ó. Vem aqui e pega ela aqui. Essa versão é legal, mano. Porque o olho dele tá cinza ali, tá ligado? Aí você vem pra cá. Vem aqui. Sobe isso aqui. Ele vai te dar 25 segundos pra você voltar pra aquela parte antes de que feche a porta, tá ligado? O carinha que tá do meu lado ali tá fazendo o mesmo sistema de puzzle que eu tô fazendo, ó. Vem pra cá e... Passou. Aí já era. Aí aqui, galera, a resposta é azul. Resposta, resposta aqui é azul. Se você for na outra, você vai acabar falecendo. As duas vezes você falece. Eu fui tentando fazer aquele negócio e sempre tava errado. Aqui. Partiu. E já era, tá vendo? Você é um pró. Você aqui acabou essa parte de manter o principal de novo. Aqui meio que mostra pra vocês todos os personagens, tá vendo, ó. Nabnab, Slosseline, Zulfians. Aqui o Nightmare do... Aqui tá o nome errado, mas é do chefe Toadster aqui. As outras, ó. O meu falta só é o Silent. Esse aqui é em breve. Eu acho que vai lançar mais personagens ainda. Deixa eu vir pra cá. Aqui tem uma sala VIP, mano. Que isso, VIP Room? Ah, tem uns personagens que você vai conseguir pegar também, ó. Ali tem até os Stinger Flink, que tá naquela parte do fim ali. Mas eu quero continuar aqui pra cá, mano. Vamos ver. Aqui eu já fui. Ali eu já fui. Pá, aqui eu já fui. Pra lá tem o Chris. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá, galera. Aqui tem esse portal, ó. Deixa eu pegar a chave aqui. Que eu preciso que eu vou usar nessa parte aqui. Aí, ó. Vem pra cá. Aí, aqui... Deixa eu ver. Ah, aqui é o Zulfians, galera. Pra você liberar o Zulfians. Ó, corta, parte pra cá. Vem pra cá. Padrãozinho. Corta pra cá. Poxa, eu tinha cortado outro lugar ali pra chegar naquela parte ali. Eu não fiz essa volta inteira não pra chegar nos Zulfians, mano. Eu tinha cortado. Aqui, ó. Chega perto do E. Essa aqui é a versão Nightmare dele, tá ligado? Foi até legalzinho, eu achei. Só que eu queria que nem a versão do Garton Bambam RP. Que tem aquela cauda, tá ligado? Tem a caudinha dele. Pequenininha. Acho que fica mais legal nesses personagens assim. Aí, pronto. Isso aqui tá aqui. Daqui que eu vim. Deixa eu ir pra direita. Aqui tem uma... Uma senha. Só que isso aqui tem como fazer aquele... Leve burly. Esse aqui é pegar aqui, ó. Esse aqui é o Pilar Bird que tá aqui. E a criança é o quê? Ah, esse aqui é o... A versão Nightmare de um Bojosh. Deixa eu vir pra cá, porque aqui. Deixa eu ir pra cá, porque aqui. Deixa eu ir pra mão. Deixa eu ir pra mão. Aí, obrigado. Aqui. Ah, esse aqui é ruim que se eu fico com o X ativado, eu não consigo correr, né? Aqui. Desceu. Aqui, ó. Olha, tem um negócio aqui, mano. Esse aqui é o Cheve Pigster. Você clica pra habilitar e clica pra desabilitar aquela parte ali. Vem pra cá. Pra cá não tem nada. Na frente eu acho que não tem nada também. Pra lá onde eu vim e vem pra cá. Aqui é pra pegar a chave branca. Isso aqui tem o quê? Deixa eu ver o que tem aqui, galera. Aqui? Acho que não sei o que tem aqui, mano. Ah, mentira. Eu tenho a chave verde? Não. Deixa eu entrar nessa porta aqui, galera. Que eu não consigo ver o que tem aqui dentro, mano. Agora eu tô curioso pra saber que monstro tem aqui. Obrigado, jogo. Agora eu não quero deixar eu entrar, não, mano. Nossa, eu tô muito virado, mano. Aqui. E agora eu também acho que tô muito virado. Aí. Ah! Esse aqui dá pra passar num cantinho, pô. Bambalena. Tem um cantinho aqui, ó. Que você pode fazer assim, ó. Andar meio de lado. Aí a Gaia passa naquela parte ali, ó. Deixa eu ver. O azul. Tem no azul aqui. Ah, o azul é o Capitão Fiddles. Esse olho aqui tá me encarando muito. Ele tá fazendo muito barulho. É esse aqui, esse aqui. Ó, a porta, a chave verde aqui. E eu moscando ali. Esse aqui é pra pegar os ovos fianos normal, né. Faz esse caminho aqui, se consegue pegar ali. Aqui tem o quê? Nossa, bem psicodélico esse chão aqui, mano. Hum, tá vendo? Não achei. Não achei onde tá o... O Silent Steve, mano. Ele não tá nessa área, ó. Capivara ali, a luz, pá. Ó, tem um pigster jogando pra cá ali na frente, ó. Aqui tem uma senha, mas aqui eu já tinha feito já. Ali, pá. E aqui é onde tá aquele negócio lá. Nada a ver. Vamos voltar. Aqui é o quiz. O quiz eu já fiz. A chave ali. Isso aqui é pra voltar pra lá. Seria a parte inicial. Também já fiz. O que é isso? Ah, isso aqui é só um armário pra você entrar, se quiser. Mas não faz diferença nenhuma. Ali já fui. E pra cá. Aqui. Eu acho que o último é aqui, ó. É o último é esse labirinto aqui, galera. Não é não? Vamos ficar assim pra você ver. Ele só pode estar nesse labirinto aqui, mano. Com um sorrisinho ali, pá. Não é o que eu queria. Ai, mano. Olha a distância do negócio pra dar acabada no ruim. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem aqui. Vai até o fundo. Pá. Chablão. Dá a volta. Nada. Mano, o que que eu encostei? Eu não entendi. Mas eu só queria mostrar pra vocês, galera. Essas novas versões aqui que eu achei que ficou bem da hora, tá ligado? Tomara que tenha uma versão meio Nightmare assim pro capítulo 3. Curte, check, like. Compete aqui no meu canal. Até o próximo vídeo. Vem lá, galera.